Vamos lá gente, o que eu vou falar hoje aqui pra vocês é... Alô, 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 gravando, está gravando, sim. Então vamos lá, o que eu vou falar hoje aqui pra vocês está muito relacionado a algo que vocês já viram, tá? Vocês lembram bem, nós vimos dois tempos verbais em conjunto. Esses tempos verbais eram o simple, present e o present, contínuo. Hoje a gente vai ver o simple, past. E o past continuous. Qualquer um, qualquer outro. Bom, simple past. Simple past é um past simples. É um past, que é um past, mas que não aperreia a gente muito. É um past, assim, mais ou menos que nem aquele rapaz ali da porta. Dá pra ver na cara dele que ele é um past. Mas ele é comigo, ele respeita bem. Agora, um past continuous, ele cisma em ser uma past todo dia, né Felipe? Não, não é porra nenhuma disso que eu falei. Tudo diferente. O simple past é o passado simples, é o mais simples, o mais elementar dos passados. Ele vai trabalhar apenas com um sufixo. No caso, o sufixo é de. Depois do verbo, pra designar o passado. Passado em inglês, basicamente, você viu um verbo terminar em é de? E ele tá sozinho naquela oração, não tem nenhum have, não tem nenhum is, não tem nenhum nada. Só tem aquele verbo. Pode crer, ali tem um passado simples. Ou pode ser que tenha um participio passado. Mas geralmente quando tem um participio passado, tem um have ao lado. É de, é sintoma, é de no fim do verbo, é sintoma de passado simples. Mas, como sempre, o verbo to be, cisma de ser diferente dos outros, cisma de ser metido à besta, ele tem a sua própria forma de passado. Nós vamos discutir. Outro problema que nós temos com o passado simples, são os verbos irregulares. Tudo que eu tô falando aqui serve pra 90% dos verbos. Mas tem aqueles 10 que são chatos, né? É que nem passeata de protesto no Brasil. 90% tá bem intencionado, mas tem 10% de sarneista, de skinhead, de fascista, etc. Que é a mesma coisa. Né? De quê? De Pinheiro. Nossa, não vou reproduzir isso no microfone não, cara. Foi população de Pinheiro, depois nunca mais me deixou pro Proébio, rapaz. Então, ambos os tempos verbais vão tratar do passado. Só que enquanto o primeiro expresso passado finalizado, é aquele passado, pronto, acabou, já era. O segundo vai tratar de eventos em acontecimento, em um certo momento do passado, em relação a outro momento, né? Que foi simultâneo a ele. Putz, professor, muito complexo. Complexo? Como é que eu vou identificar o Simple Past? Pelo ED, olha lá. I watched TV last Sunday. Vejam o verbo watch, assistir. Acrescentado do sufixo é de. I watched TV last Sunday. Bom, você tem também aqui o last Sunday, que é uma bela dica de que é um passado, né? No último domingo. Mas não é isso que vai dizer pra você que é passado. Agora, geralmente, o passado simples, ele vem acompanhado de coisas como essa, que a gente chama de Time Expression, nos livros didáticos. Porque Time Expression não é um negócio que a gramática teorizou. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Mas, beleza, Time Expression, tá? Vamos ficar com isso. Então, ele vem sempre colado com alguma coisa que diz, olha, foi no momento, num ponto X. Aqui, a ação é importante. O que eu fiz é importante. O tempo pode vir a ser mencionado, mas ele não é relevante. Por exemplo, na oração, Collor was impeached. Nem sei se esse termo, né? Eu acho que sim. Ele foi, a gente traduziu em português, esporicamente, foi impeachado, né? Ele foi impedido, né? Isso é ponto, final, acabou-se, né? Ou... Deixa eu pensar. The boy... Ah, Neymar, tá na moda. Neymar kicked the ball. Neymar chutou a bola. Não interessa pra mim quando. Interessa o que ele fez. Né? É muito comum que esse tipo de passado, ele vem acompanhado do adverbo, adjunto adverbial, né? Como eu já disse. De tempo. Pra situar quando ocorreu. Mas veja, pra situar, não é que isso seja tão relevante. Agora, é sempre vocês terem uma noção da linha do tempo. Vou já desenhar uma linha do tempo pra vocês verem qual a diferença do passado simples pro contínuo. Quando eu chegar no contínuo. A estrutura, como sempre, do Simple Past, como é que vocês esperam que seja? Analisa lá. I watched TV last Sunday. Sujeito. Quem é o sujeito? O que mais tem depois? Watched, que é uma função verbo. E o resto a gente chama... É, ou complemento, né? SVC. Pergunto. Como é que vocês acham que eu vou fazer a interrogativa? Invertendo sujeito e verbo. Ocorre que, a exemplo do presente simples, a maioria dos verbos precisa de um auxiliar. A gente estava acostumado a trabalhar com o Du. A gente agora vai trabalhar com o Du jogado pro passado. E o nome dele é Did. Eu acho... Mas a gente chega lá no momento certo. Primeiro vamos tentar entender o que é um e o que é outro. Depois a gente vê os meandros de cada um. Vamos pensar o contínuos agora. Como que a gente identifica? Antes disso, como é que a gente identifica o presente contínuo? O presente contínuo tem necessariamente quantos verbos? Presente. Contínuo. Quantos? Dois. Um deles, com certeza, é o... Que está no presente. É o verbo. Sempre vai ser ele. Sim, mas como é o nome dele? Só um verbo faz essa função. Amigo de vocês, conhecido desde a quinta série, o tobe. Só o tobe vem no presente. É sempre assim. Presente contínuo. É o presente do verbo to be, mais o contínuo do outro verbo. Do verbo principal. Me digam uma coisa. Como vocês esperam que seja o passado contínuo? Passado. De quem? De quem? De quem? Quem? Do tobe. Do tobe, isso. Raimundo Nonato. Quem? Quem? Raimundo Nonato. O tobe. Tobe no passado. E... Qual o conceito de contínuo? ING no outro verbo que o segue. Dá uma olhada. O passado contínuo equivale às construções com terminação ando, endo, indo em português. Mas não do estou, lá lá, ando, endo, indo. Mas do estava, ando, endo, indo. Ontem, eu estava por essa hora. Ontem, melhor, vamos pôr em uma ordem melhor. Ontem, por esta hora, eu estava lecionando no curso de letras. Ou seja, neste período de tempo em que é referida a minha fala, eu estava fazendo algo. Algo estava acontecendo. Algo estava se desenrolando. Algo estava evoluindo. Pegou? É o que você estava fazendo. Então, você vai pegar não apenas um ponto do passado. Uma coisa é eu falar. Ontem, lecionei no curso de letras. É pontual essa ação. Isso é passado simples. Agora, se eu disser. Ontem, das dez ao meio-dia, eu estava lecionando no curso de letras. Isso é passado contínuo. Porque eu estou pegando um intervalo de tempo. Estou dando a esse intervalo de tempo importância. Lembra das aulas de matemática que vocês aprenderam sobre intervalos? Intervalo aberto, intervalo fechado. Intervalo de zero a cinco. Pega o zero até o cinco. É isso. Só que isso posto em uma linha de tempo. Que a gente vai já fazer. Calma. Chegamos lá. O verbo to be, então, vai funcionar como auxiliar dessa estrutura. Ele toma para si, adivinha? Terra de principal, quem trabalha é o auxiliar. Ele vai tomar para si a tarefa da conjugação. Conjugação é essa, que no passado é was e were. Calma. Was. Para quem? I was. You was. He, she, it, was. Todo mundo was, com exceção de you. You were. E they. They were. Ok? Então fica. I was. You were. He, she, it, it, was. We, you, they, were. Ou seja, I. Melhor maneira de decorar isso. I e he, she, it, was. E o resto? Were. De novo. I, he, she, it. O resto. Decorou a conjugação do verbo. Tá? Esse é o passado. Lembra que no presente era I am, he, she, it, is. E o resto era are. Agora, sumiu uma forma. Não são mais nem três, são só duas. I, he, she, it, was. E o resto? Were. Tá? A gente chega lá. Olha só. We were attending English and Peter was attending PCI, PCI, né? PCI, que é a sigla em português, né? Ou seja, esta ação e esta ação não são a mesma. Ir à aula de inglês e ir à aula de PCI são coisas diferentes, mas são simultâneas. São concomitantes. Estamos falando do mesmo intervalo de tempo. Quando eu estava assistindo aula tal, o Peter estava assistindo a aula outra. Esse intervalo de tempo é o mesmo. Ambas essas ações levaram um tempo para acontecer e, portanto, elas são ações contínuas. Tá ficando claro? Vai ficar mais claro quando eu fizer a linha do tempo. Da mesma forma, a estrutura da oração em past continuous é do tipo S, V, C. Só que um pouquinho mais complexa, porque V agora eu não posso mais chamar só de V. Eu tenho que chamar de cápsula verbal. Porque eu tenho dois verbos. To be conjugado no passado. Ora, claro, né? Porque é past continuous. Tem alguma coisa errada, desculpa. No cabeçalho. Tá. Desculpa, gente. Isso aqui é... É errinho de copia e cola. Será que esse erro se repete nos outros? Deixa eu ver. Era só lá mesmo, né? Tá. Foi mal aí, negrada. Vamos lá. Seguindo. Então, olha, a estrutura da oração vai ser a mesma. Muito, muito, muito análoga ao do present continuous. Era tão análoga que eu esqueci de mudar o título. Porque vocês devem imaginar que eu usei o slide do present continuous para construir o slide do past continuous. Porque de tão parecido que eles são. Então, se você aprendeu o present continuous, você faz por obrigação, porque é óbvio e lógico que você transpõe esse conhecimento para o past continuous. Você aprende isso facilmente. Você aprende isso facilmente. O que que era o present continuous? Era o to be no presente conjugado. Is mais o ing. O que que é que é o past continuous? Você não vai mexer nadinha na parte do verbo ing. Vai mexer só onde? No verbo? No verbo auxiliar, que está conjugado. Ele não é principal, mas é ele que é conjugado. Que é o verbo to be. Vai pegar o is e vai transformar em was. Ou em pegar o are e transformar em were. Outra dica bacana. Tudo aquilo que você conjugava com am ou com is, agora você conjuga com was. O que era no presente. Am ou is. I, he, shit. Agora vira was. E o que era are vira were. Até parece o som, né? Cuidado para não confundir com where. Where de interrogativo de lugar. Where com wh. Já perguntei aqui. Acho que não vai mais ter. Vocês conhecem Samuel. Samuel, irmão de Manoel. Já contei aqui. Mas a do macaco, eu ainda não contei. Contei a do macaco? Do macaco que imita as pessoas? Então fica para o fim da aula. Tem tempo que eu não conto uma piadinha em sala de aula? O que é isso? Oh, rapaz. Cuidado. Por muito menos o professor aqui do CT. Teve problema. Hã? Então, vamos lá, vamos lá. Continuando. Quais são os usos? Ambos relatam ações do passado. Mas o simple path vai relatar ações iniciadas e finalizadas em um certo ponto. Um certo momento. Portanto, é pontual no passado. Eu fiz tal coisa. Eu fui ao shopping. Eu andei de bicicleta. Quando? Não importa. Ação iniciada e finalizada e o processo não interessa. Interessa que foi feito. É mais ou menos que nem empréstimo de partido político. A fonte não importa. O processo não importa. Importa que tenha o dinheiro. Importa o que aconteceu. I finished my project last week. Eu estou dizendo que é last week porque quero, mas I finished my project. Pronto. Finalizei o projeto. É isso. Essa é a informação. E não quero saber quantas horas me levou para finalizar o projeto. De quando a quando eu trabalhei. Se eu sentei na cadeia e finalizei desde a primeira sentada. Se eu parei para tomar um café. Pouco importa. No entanto, se eu dissesse. I was finishing my project. Implica que em um certo período de tempo eu estava dedicado àquilo. E esse período de tempo é o elemento de destaque. Então, o uso da expressão de tempo é muito frequente, mas nem sempre está explícito. Nem sempre ela está lá marcada. Às vezes ela vem pelo contexto da oração da frase anterior. Por exemplo, o que você estava fazendo noite a noite? What were you doing last night? I was finishing... I... Perdão. What did you do last night? O que você fez ontem à noite? I finished my project. Obviamente, que last night. Na noite passada. Mas não preciso mencionar, porque estava na pergunta. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Beleza. O sufixo é "-ed". É adicionado à maioria dos verbos para formar o passado simples. Ih, rapaz, a maioria. Tem uma minoria. E tem que se preocupar com a minoria. Então, se não, está vendo aí, as minorias indo para a rua aí. A minoria se chama verbos irregulares. Um bom dicionário, qualquer bom dicionário de inglês, vai te trazer como um dos seus apêndices uma lista de verbos irregulares. Mas, com o seu passado simples e com o seu participio passado, que por hora nós não vamos mexer antes de consolidar esse conhecimento do passado simples. Mas, eles são bem poucos. Portanto, onde você olhar em uma sentença e olhar para um "-ed", final no verbo, desconfia dali. Ali deve ter um passado simples. Daqui para frente, elementos como "-was", "-were", "-did", e o sufixo "-ed", são indícios fortes de que se está falando do passado. De algum momento, de algum ponto do passado. Já o past continuous, ele vai se referir a algo que estava acontecendo. Uma ação que estava em progresso, desenrolando, desenvolvendo. Portanto, se você pegar a oração. The students were paying attention to the class when they were interrupted. Há, aqui, um período de coordenação. Vamos tratar isso aqui como duas orações. Duas frases. Uma antes da vírgula e uma depois da vírgula. Quantas ações eu tenho aqui? Duas. Uma, dos estudantes prestarem atenção na sala de aula. Eles estavam prestando atenção. Outra, o fato deles terem sido interrompidos. Quem atrapalhou quem? Quem é pontual e quem é continuado aqui? Quem é período e quem é ação de supetão aqui? A primeira é a instrução. A primeira é uma continuidade. É uma ação que começou, estava acontecendo. Os estudantes... Imagina, realiza, realiza, Carolina, como diz Saraiva. Os estudantes entraram na sala de aula, abriram seus livros, estavam prestando atenção, tal, tal, tal. Veio a passeata e... Interrompeu. É pontual. É uma ação dentro da ação. Fica claro isso? É uma ação pontual que se impõe, digamos assim, a ação contínua que era conduzida. Isso aqui é uma relação... Vocês não precisam saber nem decorar isso aqui agora, no momento, mas é uma relação de subordinação ou subordinação? Me peguei agora. Os estudantes estavam prestando atenção quando foram interrompidos. Quando? Temporal. Quando é temporal. Temporal, isso. É subordinada, né? Subordinada. Tá? É uma relação de subordinação. No entanto, não é esse o nosso foco. Eu quero que vocês vejam as duas comparadas uma com a outra. Eu tenho os dois tempos verbais aqui. Onde é que está o meu passado contínuo? Na primeira oração ou na segunda? Na primeira. A outra trata-se de passado? Simple. Past simple. A primeira, eu tenho o verbo to be, war. Olha aqui. War. E o verbo com ing, pain. Na segunda oração, eu tenho... Ad. Interrupted. Ah, professor, mas eu tenho esse war também. É porque, na verdade, aqui não se trata propriamente de um passado simples clássico. Ele está no participio. Eles foram interrompidos. E ser interrompido é participio. Não é bem passado. O certo seria quando interromperam. Aí sim. Quando eles... Vou até mudar! Quando... Vamos fazer com o passado simples mesmo para ficar bacana. A gente sempre muda as aulas da gente, isso é bacana. Quando... The march... Interrupted... Está claro isso? Então, em inglês acadêmico, para que eu vou precisar do Past Continuous? Ele pode ser útil para eu descrever como se deu o andamento da minha pesquisa já acabada. Ah, no momento em que eu estava coletando os dados, tais e tais e tais problemas aconteceram. As I was collecting the data, problems happened. Eu estou exagerando, Ed. Não é happened, não, que pronuncia. É happened. Mas eu estou botando o foco mesmo para vocês entenderem que tem um to be e ing do lado e tem um add do outro. Bom, essa é uma das possibilidades, por exemplo, para a aplicação desse tempo verbal no inglês acadêmico. Ele vai determinar como se descreveu o andamento de determinada ação de pesquisa em relação a outro evento passado ou descreveu uma ação em progresso que precisou ser interrompida em decorrência de outro evento. Tudo isso aqui é teoria, é bacana, é bonito, mas vocês precisam entender isso na linha do tempo. Eu vou fazer uma linha do tempo e mostrar como isso ocorre. Eu tenho tempo para fazer... Que trocadilho, infeliz. Eu tenho tempo para fazer linha do tempo? Tenho, né? Tenho mais meia hora, é isso que eu tenho? Então, show de bola. Vamos lá. Pensem comigo aqui. Vamos para o processador de texto. Pessoal, imaginem que isso aqui é a linha do tempo. Eu vou... Eu vou fazer uma coisinha aqui para ele engrossar. Cadê o Filipe? Tá, vê se está grosso o suficiente. Tá? Tá? É, então. O Filipe foi embora. Eu ia perguntar para o Filipe se estava grosso o gosto dele. Mas, assim, isso aqui, então, é a linha do tempo. E, obviamente, vamos situar aqui na metade. Não, vamos... Melhor, não. Para não ter dúvida. É o agora. Aqui na metade eu tenho o agora. Tá? Posso até deslocar ele um pouco mais, que eu vou precisar de mais parte para trás. Agora, vamos supor que eu tenho a seguinte oração. Ou... Por que era? I... Studied... English... Yesterday... Pegar aqui o... Já reconheceu, já. Tá. I studied English yesterday. Que tempo verbal é esse? Pelo seu reconhecimento de estrutura. É passado simples. É passado simples. O que te acendeu essa possibilidade, Cassi? O ED. Beleza. Vamos pintar esse ED de vermelho. Pronto. Vamos imaginar... Que tudo isso aqui... Que tudo isso aqui pintado de vermelho... Eu preciso... Inserir mais uma linha aqui. 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 Formatar. É, eu vou... É porque eu sou flamenguista. Ai, 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 peraí. Agora eu perdi a linha, peraí. Literalmente, agora eu perdi a linha. Vamos lá, eu vou... Só preciso engrossar o bicho. Gente, eu sei, o povo não sabe pensar em outra coisa. Vai engrossar a linha, gente. Pronto. Linha vermelha é tudo yesterday. Quando eu digo, I studied English yesterday, você consegue localizar nessa linha vermelha onde foi? Você acha que no início alguém tem outra hipótese? Dá para dizer precisamente onde foi? Está indefinido. Lembra que eu falei no presente simples? O que importa é a ação. muito mais do que quando ela ocorreu. Mesmo que eu diga yesterday, yesterday é super genérico. Eu estudei. Eu estudei. O importante é que eu estudei. É diferente de eu dizer, yesterday, I was studying English from 5 5 to 7 PM E agora, que tempo verbal é esse? Passado. Vamos dizer... Vamos fazer que nem a gente faz com criança. Passado. Opa! pintadinho de azul. Pintadinho de azul. E o ING contínuos. Beleza? E aí? Dá para situar agora nesta linha vermelha uma linha azul ou verde ou o que seja. Vamos pegar um círculo aqui. Dá para situar aqui um período e dizer quando é que foi? Vamos supor que é 5 da tarde, das 5 das 5 às 7 Tá aqui. Vamos fazer uma bola aqui. Mais ou menos aqui na metade. É só para vocês terem uma noção. Pô, devia ter um jeito mais fácil de fazer essa forma vazada. Sem cores. É, mas eu queria linha, tá? Sem cores e... É, mas eu não vou passar mais. Sem cores. Ah, sem preenchimento. Cores e linhas, tal, 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 tal. Preenchimento. Efeitos de preenchimento. Não. Eu acho que é isso. Agora vai dar. Ih, garoto. Boa. Tá bom? Então, esta ação aqui, que eu vou botar em pintado de amarelo, Isto é um tempo verbal. Eu tenho dois verbos. Mas eu tenho somente um tempo verbal. Was studying. Tá? E esse was studying está descrito aqui. Nós convencionamos que esse círculo pega das 5 até as 7 da tarde, da noite, né? E é o que eu estava fazendo nesse momento. Ficou clara agora a diferença entre Simple Past e Past Continuous? Quando eu digo algo no Simple Past, eu digo que foi ontem de generosidade. Se eu quisesse dizer só, eu estudei inglês. Provavelmente, na conversa, a pergunta já teria me induzido a responder sobre ontem, ou sobre semana passada, ou sobre mês passado. Quando você joga com esse complemento, lembre-se que nós linguistas, nós professores de língua, nós trabalhamos com a vertente, às vezes, não muito natural da língua, para poder explicar a estrutura. Não é muito comum, por exemplo, você perguntar Oi, o Shoa, a sua blusa é azul? Aí eu respondo sim, a minha blusa é azul e você é naltônico. Isso. Isso é transposição de uma língua que é a língua realmente usada. A gente acaba pegando ela e alterando, transformando ela em uma língua meio que antinatural, mas para poder estudar estruturas que são naturais, que são, de fato, presentes na língua. É. Tá bom? Vamos lá, então, gente. Vamos seguir. É, exatamente. E, para mim, uma coisa é um padre, um menino e um jegue e outra coisa é um pneu de caminhão. Enfim, o professor da UFMA, o professor de inglês, muito conhecido, gente boa pra caramba, um tal de... Carlos... Não, eu não vou contar com o nome, não. Um tal professor da UFMA de inglês. Eu deixo para lá. Ele vinha dar aula para a sua turma de biblioteconomia qual período mesmo? Segundo período. É, então, no caso, será terceiro período, muito provavelmente. É uma ação que parece que ocorreu no passado, mas ela vai ocorrer no futuro. Esse professor vinha lecionar para a sua turma de terceiro período de biblioteconomia. Depois vocês mostram esse vídeo para ele. E, antes de chegar aqui, ele passou, ele mora para aquela região da vida em Bratel, ele passou ali no Parque Botânico da Vale e pensou, por que entrar, por que não entrar, por que entrar, por que não entrar. Entrou. entrou, foi passear um pouco, esparecer, os alunos aperreiam muito a gente. Foi esparecer. Chegando lá, tinha um macaco, rapaz. Macaco é a coisa mais linda. Macaco inteligente que só. O macaco, tudo que se fazia, este macaco imitava. Era impressionante. Macaco, você pulava, o macaco pulava também. Aí o cara levantava o braço direito, o macaco, levantava o braço direito também. Aí aquele cara foi olhando o macaco, aquele professor, ficou encantado, falou, rapaz, esse bicho é mais inteligente do que certo tipo de aluno, porque a gente faz, ele copia. Aí ele ficou encantado com aquele macaco e tal, e aí os meninos, muito sacana, muito saliente, falaram, tio, você não viu nada. Não vi nada o quê? O que foi, meu filho? Não, tio, faz assim para o macaco. Pena que o vídeo não dá para mostrar o gesto, faz assim para o macaco. Aí, com a mão assim no olho, faz assim para o macaco. Aí o que ele faz? Ah, tio, você tem que fazer para saber, é legal, faz aí. Pô, curiosidade matou o burro, né? Aí os moleques, tal, foram lá para um canto, lá e ficaram só na espreita, para ver se o cara ia sucumbir à curiosidade. E o cara brincando com o macaco, fez careta para o macaco, o macaco fez careta para ele, mostrou a mão para o macaco, o macaco mostrou a mão para ele. Chegou uma hora que não aguentou não, olhou para o macaco e fez o gesto, né? Rapaz, esse macaco ficou doido, esse macaco enfureceu, de animal dócil, virou uma fera. Tinha um cocô, que ele tinha acabado de fazer, ali na jaula, ele pegou aquele cocô, tacou no professor, entendeu? jogou barro no cara, sujou o cara todinho, deixou o cara imundo, imundo. O cara, ficou revoltado, foi falar com o biólogo do parque botânico. Ele, pois não, meu senhor, é o senhor que é o biólogo daqui? Ah, sim, sou eu. Aí o senhor tem um macaco, né, que é muito inteligente, né? Ah, sim, aquele macaco lá, o melhor animal que nós temos, todo mundo adora aquele macaco, ele é muito inteligente, tudo que se faz, ele copia, né? É, pois é, mas aquele seu macaco, aquele seu macaco é o sacana, aquele seu macaco é o filho de uma mãe, é o qualira. Olha o que o seu macaco fez comigo, rapaz. Ele, não, mas o senhor, certamente, deve ter feito algo para provocar o macaco, porque esse macaco é o animal mais dócil que a gente tem aqui, ele não é agressivo, as crianças brincam com ele, a gente, às vezes, só até solta ele ao ar livre, porque ele não faz mal para ninguém. Não, mas, eu não fiz nada. Não, o senhor veja aí, puxa pela memória, alguma coisa para o meu macaco, o senhor fez. Não, a única coisa que eu fiz para o macaco foi fazer assim para ele, que os meninos me falaram que fazia assim para ele, que era legal. Ele fez essa loucura aqui comigo, está explicado, está vendo? O senhor é professor do que mesmo? Ah, eu sou professor de inglês. E o senhor não sabe da importância de falar a língua estrangeira? Não, eu sei, mas o que isso tem a ver? O senhor fala macacês? Não, senhor. Pois é, pois fique sabendo que macacês, isso aqui é vai te lascar macaco, fila da puta. aí, aí, o cara, ah, é, é, voltou para casa, mas não voltou satisfeito. Morava ali, pela região do Turu, passou ali no shopping Rio Anil, cuidou logo de entrar no Matheus, foi fazer compra. Chegou no Matheus, foi na seção de frios, pegou uma linguiça, sabe aquelas linguiças de metro? Aquelas linguiças, né, grandonas? comprou uma linguiça daquela, foi na seção de papelaria, e comprou dois estiletes, né, daqueles estiletes, bem amolados, de cortar papel, né, e botou ali no material dele de trabalho, e foi embora para casa. No outro dia, voltando, ele de novo, Parque Botânico da Vale. chegou lá, desfaçou o macaco, veio e já ficou doido, né, não, macaquinho, calma. Macaco, acalmou, ele começou a fazer gesto para o macaco, o macaco fazer gesto para ele, nessa ele desfaçou, jogou uma das navalhas, dentro da jaula do macaco. A linguiça, nessa altura, ele já tinha guardado dentro da calça, dentro da barguilha. e tal, brincando com o macaco, macaquinho e tal, e o macaco imitando ele, tá aquela coisa, tudo na paz, né. Daí a pouco, ele pegou a navalha, que ele tinha jogado dentro da jaula do macaco, ele tinha jogado uma do lado de fora, né, desfaçou e fingiu que achou a navalha no chão. Pegou a navalha. O macaco saiu procurando e tal, achou uma navalha dentro da gaiola dele. Pegou a navalha também. Daí ele, abriu o zíper da calça, tirou a linguiça que estava dentro, tirou a linguiça que estava dentro, e segurou, o macaco segurou o negócio dele. Segurou, ele, rá, o macaco, uh, uh, né, ele ergueu a mão, rá, o macaco pegou a navalha, ergueu a mão também, uh, uh, o cara sem dó, nem piedade, pegou a navalha, e desceu na linguiça, cortou a linguiça, ficou com pedaço na mão, aí o macaco olhou para ele, uh, 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 língua estrangeira, velho, tem que aprender língua estrangeira. Então, eu vou pedir aos meus queridos, eu vou mostrar para vocês agora aqui um trequinho, já está todo mundo indo embora, já desencanaram? Oi, é, né, estou sabendo. Não, eu vou falar para vocês o seguinte, eu queria mostrar o material antes de vocês irem embora, antes de vocês irem embora, eu tenho que mostrar isso aqui para vocês, a piada do macaco era só para manter a atenção de vocês, e aí vocês vão embora, pô. Essa piada do macaco é famosa, cara. Um dia eu conto para vocês também a do pote número 13, tá? Deixa eu ver se eu acho. Será que eu não trouxe? É possível... Oi, gente, desculpa, é possível que eu não tenha trazido, deve ter ficado no pendrive, o material, eu vou deixar no Siga, então, tá? Eu vou subir esse material para o Siga, igualzinho vocês fizeram de Present Continuous, e de Present Simple, vocês têm um material que eu vou subir para o Siga hoje, eu pensei que tinha trazido aqui no HD, não veio, infelizmente, por um lapso, não veio. Vocês não esqueçam de baixar e realizar as tarefas. Quem, porventura, ainda não entregou as provas, o faça. Quem já conversou comigo sobre casos excepcionais, a gente já definiu as regras, então, os casos excepcionais serão tratados como excepcionais, mas, obviamente, com uma certa penalização de pontos, mas, nada que vá prejudicar vocês, até porque vocês têm outras duas provas para fazer, e uma das notas vai pular fora. Beleza, então, gente, por hoje é isso, eu agradeço, a gente se vê na quinta. Oi? Eu vou para o protesto hoje, hoje eu vou. Jogo? Jogo do quê? Futebol de salão? Ah, beleza. Fique à paz.